Sou apaixonado Sem amor e sem carinho Já não posso nem cantar Mery, te adoro, Mery Mery, eu te quero Só para mim Quero que tu saibas, compreender O quanto é grande o meu sofrer Por te amar, por te querer E ao meu lado não te ver Mery, te adoro, Mery Mery, eu te quero Só para mim Mery, te adoro, Mery Mery, eu te quero Só para mim Quero que tu saibas, compreender O quanto é grande o meu sofrer Por te amar, por te querer E ao meu lado não te ver Mery, te adoro, Mery Mery, eu te quero Só para mim Mery, te adoro, Mery Mery, eu te quero Só para mim Mery, te adoro, Mery Mery, eu te quero Só para mim